salve galera do estrada beleza sejam todos muito bem vindos aqui no estrada do forex hoje o vídeo vai ser sobre como funciona a firemate e antes da gente começar eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês curtem a técnica se vocês querem saber mais sobre ela de uma maneira diferente de um novo ponto de vista eu vou estar soltando aqui muitos vídeos falando sobre a técnica falando sobre várias estratégias então deixa o like se vocês curtirem o vídeo para me ajudar podem comentar podem perguntar que eu vou estar respondendo aí todas as perguntas de vocês beleza vamos para o vídeo então galera hoje o vídeo vai ser sobre como funciona a firemate então eu já vou começar aqui logo explicando para vocês alguns conceitos iniciais da técnica beleza esse é um vídeo para quem quer entender um pouquinho sobre a técnica para quem está com dúvida né se a técnica realmente funciona como que ela funciona quais são os principais pontos da técnica beleza então primeiro eu quero falar que assim a firemate ela tem uma abordagem inicial muito simples muito fácil de entender mesmo porém ela é uma técnica que ela vai trazer muito mais coisas do que o conceito fundamental dela então é possível estar se aprofundando é possível é estar se especializando inclusive não só na técnica como também em ativos né ela funciona muito bem não só para forex mas também para vários outros mercados mini índices ações ela vai servir aí para muitas coisas mesmo beleza porém é o comportamento em cada tipo de gráfico ele vai ser diferente né cada modalidade vai te exigir um comportamento diferente então só por aí a gente já começa a entender que a técnica ela abrange vários vários pontos e esses pontos a gente vai estar destrinchando aqui no canal eu vou estar explicando melhor para vocês cada um deles e hoje vai ser abordagem da técnica no forex beleza eu escolhi aqui uma paridade qualquer eu peguei aqui o gbp usd e a gente vai estar é utilizando esse gráfico como base para a gente poder estar traçando aqui a técnica está mostrando aqui os pontos dela beleza pessoal é interessante a gente entender também que a faimate ela nos dá análise gráfica a gente está realizando as nossas operações diferente da análise técnica aonde a gente utiliza os indicadores né que não é o caso aqui a faimate é uma técnica rastreadora de tendência isso também é um conceito muito importante da gente entender que através da técnica a gente vai estar rastreando fazendo as próximas tendências né a gente não utiliza é praticamente nada do gráfico anterior porque ele já passou e o que já passou não interessa para nós o que vai interessar para nós é apenas a última tendência que eu vou estar explicando isso aqui para vocês mas então a gente já começa a entender que essa visão para o futuro ela é muito importante a gente conseguir entender aonde o gráfico vai chegar beleza beleza a faimate também tem é uma grande assertividade incrível inclusive é a gente consegue aí fazer muitas operações tranquilamente é tomando poucos stops então realmente assim é para levar um stop o mercado tem que estar revertendo mesmo tem que ter ali um ponto de reversão muito forte para pegar o nosso stop e isso inclusive também é um ponto que a gente vai conseguir rastrear esses pontos de possíveis reversão né possíveis reversões e a gente consegue estar evitando algumas operações por ter essa visão mais ampla do gráfico né então vamos lá eu vou estar explicando aqui agora para vocês como que a gente traça a faimate como que a gente vai se posicionar no gráfico né primeiramente a gente precisa entender o básico que é o seguinte a faimate ela funciona sempre com três linhas que serão desta maneira aqui a gente não tem linha de tendência a gente não tem a a gente não utiliza nada mais são três linhas na horizontal beleza sempre assim sempre vai começar assim beleza ok para a gente conseguir posicionar as nossas linhas a gente precisa entender a tendência do gráfico a tendência atual do gráfico que é o único ponto onde a gente vai se preocupar com o que já passou porém acabou de acontecer né que a última tendência é o que está rolando agora para a gente conseguir entender qual é a tendência do mercado naquele momento então aqui a gente pode perceber né é topos e fundos mais altos do que topos e fundos anteriores tá vendo uma tendência é uma tendência de alta agora o mercado já teve aqui uma reversão né eu já consigo entender que aqui foi uma reversão né isso aqui tudo eu já tô fazendo utilizando a própria técnica tá vocês vão ter essa visão também aqui o mercado teve uma correção um pouco maior né e já trouxe aqui ó topos maiores né esse topo mais alto do que esse e já tá tendo aqui possivelmente uma nova reversão então aqui até já tá começando uma lateralização beleza mas sempre identificar a tendência do gráfico então aqui a tendência era de alta depois foi de baixa de alta e agora eu vou considerar que a tendência de baixa tá bom então a gente vai estar utilizando essa tendência aqui ó de queda ela é uma tendência curta mas já é uma tendência de queda beleza beleza identifiquei a tendência sei que a tendência é de queda beleza então a regra existe uma regra que é o seguinte quando a tendência for de queda sempre a primeira linha será no último fundo beleza sempre se a tendência for de alta a primeira linha é sempre no último topo beleza essa é uma regra muito importante né a gente não pode errar nesse momento tá mas é bem simples né bem tranquilo é fácil de identificar aqui por exemplo né a gente tá conseguindo ver que o último fundo é esse aqui então a gente vai marcar a nossa primeira linha no último fundo pode ser tanto no na sombra da vela como no corpo tá eu vou tá explicando também para vocês é o porquê que tem essa variação né porque que tanto faz mas é bem tranquilo mesmo tá isso vai de cada um isso é muito pessoal muito individual tá vocês vão estar traçando aí é o canal de vocês né conforme vocês acharem melhor tá é bem livre aqui nesse momento então primeira linha último fundo a gente vai vir aqui e agora eu preciso achar um topo para esse fundo para a gente formar o nosso canal de referência a gente vai eu vou vou pegar esse topo aqui tá nessa sombra aqui beleza feito isso como é uma tendência de queda nós vamos né traçar aqui a expansão do canal vamos medir aqui ó né vou arrastar esse canal para cima né vou projetar ele para cima e vou marcar a terceira linha aqui ó então agora nós temos os nossos canal de referência e zona neutra beleza não reparem na minha letra né mas é importante a gente conseguir entender canal de referência zona neutra porque uma tendência de queda beleza agora eu vou pegar aqui a tendência de alta para a gente conseguir entender como ficaria vou apagar tudo aqui pessoal agora vamos usar um exemplo com a tendência de alta tá vamos imaginar que nada disso aqui tinha acontecido não vou nem considerar essa tendência aqui vou considerar essa daqui ela tá bem mais é interessante então vou achar que o último topo tá que foi esse daqui vou pegar aqui na sombra vou traçar um fundo para esse topo vou pegar esse fundo aqui vou medir o meu canal vou projetar o meu canal para baixo o terceiro terceira linha pronto canal de referência zona neutra tá canal de referência zona neutra beleza esse é o conceito inicial nós sempre vamos encontrar o nosso canal de referência e a nossa zona neutra beleza agora vamos lá por que que é canal de referência e porque que é zona neutra tá canal de referência é porque a nossa tendência nesse momento aqui ó ela era uma tendência de alta beleza então a gente sempre vai marcar o último topo essa é a nossa referência porque é o último topo dessa tendência e a zona neutra é um uma expansão aonde o mercado tende a retornar até inclusive aqui pode ver que ele bateu certinho ó e depois ele reverteu a tendência então a zona neutra o mercado tende a retornar mas muitas vezes ele vai voltar para dentro do canal de referência e seguir a tendência beleza que foi o que aconteceu aqui por exemplo ó eu vou até vou utilizar esse esse aqui para a gente conseguir perceber isso olha só pronto olha só nesse exemplo aqui canal de referência eu utilizei essa sombra aqui com esse fundo aqui ó peguei esse fundo dessa desse martelinho aqui medir e expandir né trouxe projetei para baixo minha terceira linha então canal de referência zona neutra o mercado bateu exatamente aqui na minha zona neutra e voltou então ele não caracterizou uma reversão de mercado aqui beleza por que tá agora nós vamos entender é os pontos de entrada da técnica beleza galera pontos de entrada da técnica vamos lá peguei aqui então essa tendência de baixo aqui e nós vamos entender agora aonde são os pontos de entrada bom a tendência é de é de baixa então a gente sabe que o nosso canal de referência tá aqui embaixo e a nossa zona neutra tá em cima e nesse momento a gente precisa entender também onde é que tá o preço o preço nesse momento ele tá no nosso canal de referência então a gente já consegue identificar que a força é a força nesse momento ela é de queda ela continua de queda então o mercado pode romper aqui ó ó como ele já rompeu aqui tá vendo e quando o mercado rompe aqui ele a vela fecha abaixo dessa linha aqui ela tem que fechar mesmo com o corpo tá e ó ela pode deixar uma sombra aqui e se ela fechar dessa maneira aqui foi exatamente o que aconteceu aqui ó e no primeiro rompimento a gente vai entrar vendido tá nós vamos apostar na queda aqui ó e no primeiro rompimento a gente vai entrar vendido tá na continuação dessa tendência beleza se o mercado retornar se ele tiver força e retornar aqui e romper a nossa zona neutra nós vamos entrar comprados beleza beleza entra comprado então rompeu o fundo e entra vendido voltou rompeu a zona neutra entra comprado beleza e tem o meu ponto de entrada a faimate ela é uma técnica completa ela nos dá ponto de entrada nos da stop take sub ciclo que a proteção né no zero a zero então eu vou abordar aqui todos esses pontos com vocês vamos lá então vamos imaginar uma situação aqui pessoal onde eu entrei vendido tá entre vendido aqui a vela né vamos por aqui ó né o mercado rompeu aqui entre vendido beleza a minha linha de entrada ela vai estar mais ou menos por aqui assim ó tá nunca vai ficar exatamente aqui em cima da linha por conta do spread e tudo mais né também tem a ver com fechamento aqui da vela então minha linha de entrada tá aqui onde é que eu vou colocar o meu stop o meu stop eu vou clicar arrastar e ele vai ficar aqui ó fora da zona neutra beleza sempre eu nunca vou posicionar o meu stop em cima da linha é sempre fora da linha sempre acima aqui da zona neutra nesse caso que é uma tendência de queda se é uma tendência de alta e o meu canal de referência vai estar aqui a minha zona neutra vai estar aqui né se ele rompeu rompeu fechou entre comprado e o meu stop vai ficar aqui ó sempre fora da zona neutra beleza ok bom então vamos lá e o stop tá aqui e a minha linha de entrada tá aqui aqui ó e agora nós vamos passar por um período na técnica na técnica que se chama comportamental por quê porque eu vou ter que aguardar beleza eu vou precisar aguardar o momento para eu colocar no 00 para eu tirar o risco dessa operação e eu vou ter que acompanhar o gráfico eu vou acompanhar ele pode retornar para dentro da zona neutra ele pode voltar e ele pode romper aqui novamente eu já voltar né com a operação em andamento e quando que eu tiro o risco da operação eu vou medir aqui um um canal beleza vou projetar esse canal para baixo a partir da minha linha de entrada não é da linha aqui é do canal de referência é na linha de entrada vou projetar e vou traçar uma linha aqui se o mercado vier ao nosso favor e ele romper aqui o subciclo também né com a vela fechada eu vou fazer ela fechar abaixo aqui nessa tendência de queda no caso abaixo do meu da minha linha que se chama subciclo eu vou pegar uma stop e vou arrastar ele para cima da linha de entrada e eu vou estar no 00 beleza e galera agora vamos falar sobre o take beleza onde vai ficar o meu take a faimate ela nos dá várias possibilidades tá mas vai ser sempre assim eu vou medir os dois canais eu vou pegar essa projeção e vou trazer aqui ó a partir da minha linha de entrada nesse caso eu tenho aqui o que a gente chama de take de um nível tá porque o de um nível porque ele é um ciclo inteiro desses aqui ó tanto canal de referência zona neutra né eu vou medir os dois e vou trazer pra cá isso vai nos dar uma relação de um pra um beleza porque porque o meu stop ele tá ele também está aqui a um nível na minha linha de entrada então eu vou projetar o meu take também um nível a partir da minha linha de entrada a favor da nossa tendência né e isso vai dar uma relação de um pra um é uma opção de take ou também eu posso pegar e estar trabalhando com uma relação de um de dois para um inclusive porque eu vou medir aqui igual da mesma maneira né vou projetar aqui a partir da minha linha de entrada um nível e vou trazer mais um ciclo para baixo agora a gente tem aqui um take de dois níveis ele é um take muito mais interessante esse take de dois níveis vai nos dar uma relação então de dois para um né né e o mercado então rompendo meu sub ciclo eu tenho essa liberdade tá para trabalhar com esses dois tipos de take além de ter outras opções de take também eu posso trabalhar com um nível e meio né tem aqui de um nível e meio eu posso trabalhar com takes de um nível e meio de dois níveis de um nível então é muito livre isso beleza eu posso inclusive projetar takes maiores também mas aí já entra em uma parte mais avançada da técnica beleza mas é importante vocês entenderem sobre essa liberdade que a técnica nos dá beleza isso é muito interessante isso é muito bom galera galera eu vou deixar de exemplo aqui nesse vídeo inclusive uma entrada que eu fiz ontem e eu gravei né essa entrada e foi uma vitória né eu consegui pegar o take ele de um nível conforme eu tinha planejado e eu vou estar passando aqui para vocês então como exemplo beleza então vamos lá bora para o vídeo e aí 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 galera então se vocês curtiram o vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal novamente e e aí para vocês deixarem um like se vocês gostaram vocês vão estar me ajudando muito né com o canal aqui então espero que vocês gostem né eu tô fazendo essa esses vídeos para vocês né para estar ajudando vocês então qualquer dúvida vocês podem estar deixando aí nos comentários eu vou deixar também o meu insta aonde lá eu posto as minhas operações eu posto várias dicas de mercado eu falo muito sobre o forex lá então vocês podem estar conferindo aí o link tá vai estar na descrição beleza valeu galera até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.